A queda do número de empregos no mundo parece inevitável na era da robótica e das empresas transnacionais que vivem atrás de mão de obra mais barata. O diploma universitário não garante estabilidade profissional. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul criou em 2012 um núcleo para incentivar alunos a desenvolver sua capacidade empreendedora. Nossos alunos hoje em dia, eles são diferenciados. Eles estão num cenário de extrema informação. Eles estão num ambiente de total compartilhamento. Então a postura dele, tanto em sala de aula enquanto aluno, quanto posteriormente, enquanto profissionais, é diferente. Eles já acabam empreendendo mesmo durante a graduação. E possibilitar que estes alunos participem de cursos onde eles possam entender melhor como montar esses seus negócios, como trabalhar essas ideias inovadoras, em especial ideias diferentes realmente, para que ele possa ter um maior sucesso depois, quando for implementar o seu negócio. A URGS também promove a maratona do empreendedorismo. Na verdade, é um curso de extensão aberto à comunidade em geral, voltado para a capacitação dos participantes e troca de conhecimentos. Para participar, você tem que ter uma ideia de startup, uma ideia de negócio. Então os 45, até 45 projetos são selecionados pela equipe do Núcleo de Empreendedorismo, que são docentes e técnicos da URGS. E se o projeto dessa pessoa for selecionado, o curso é realizado de agosto a outubro, então são 19 encontros presenciais, que os alunos vão ter atividades práticas, teóricas, pitches, vão ter contato com ex-participantes do curso e eles vão estar desenvolvendo essa ideia deles, esses projetos e paralelo com as atividades em aula, eles já vão estar recebendo consultorias, que nós temos uma parceria com o SEBRAE. Então eles vão fechar, eles vão desenvolver esse projeto deles. Já a segunda etapa da maratona é um concurso com a premiação dos melhores projetos. Todos os projetos que forem finalizados, eles vão ser apresentados, os alunos vão se apresentar para uma banca de investidores e de docentes da universidade. E após essa apresentação, os três melhores projetos são premiados no encerramento da maratona em dezembro. Segundo Ana Beatriz, quem entra nessa corrida intelectual sai com outra visão de mercado de trabalho. Olhando pelos nossos alunos da universidade, eles têm muito conhecimento técnico e eles precisam desse lado empreendedor, desse lado prático. É como se fosse um laboratório de criatividade, um laboratório de conhecimento, é um espaço para eles experienciarem, porque aqui eles podem errar o quanto eles quiserem. Não que no mercado eles não errem, hoje em dia muitos empreendedores já falharam muitas vezes. É importante essa falha, só que a gente precisa aprender com os erros. Valência. Uma palavra temida por qualquer empreendedor. Wagner era contabilista quando decidiu dar uma guinada radical na vida profissional. Em 2003, juntamente com um sócio, fundamos uma loja de autopeças. Muita dificuldade, sem capital de giro. Conseguimos ter tido êxito. Os anos se passaram, fundamos uma segunda loja, mas vieram por situações internas mesmo, as diferenças de opiniões, porque era um sócio um pouco mais avançado de idade. Eu, como jovem empreendedor, tinha vontade de crescer e me via muitas das vezes privado por essa situação. Então, feio que acabamos dissolvendo a sociedade, por essas diferenças de opinião, acabei saindo do segmento automotivo. Wagner conta que a experiência teve, sim, um lado positivo. Com certeza, hoje, como empresário de segmento contábil, é muito mais amadurecido, na árdua trajetória que tive como empresário de segmento automotivo, consigo trilhar um caminho bem mais suave nesse mercado. O contabilista, foi mais longe, ajudou a fundar a Associação das Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul. Hoje, sim. Hoje, quando um empresário que nos procura com o intuito de montar a sua microempresa, muitas das vezes a gente procura trazer ao conhecimento desse microempresário as dificuldades que ele pode vir a ter no seu negócio, muitas das vezes a gente já traça uma orientação para que ele tenha uma perspectiva do que é montar esse negócio e quais os objetivos que ele pode alcançar. Afobação. Será esse o problema de empreendedores inexperientes? O que a gente percebe na prática, no dia a dia, eu diria o seguinte, que são empreendedores que surgem exatamente por questões de oportunidade, ou seja, o negócio não foi planejado. É uma situação que apareceu e a partir daí, então, ele coloca o empreendedorismo dele a funcionar. Só que apesar, digamos, dele ser muito empreendedor, dele ter a vontade, ele acaba não fazendo, por exemplo, um plano de negócios que ir para estudar a viabilidade da empresa. E isso é um dos principais motivos que acabam tornando essa taxa de sucesso das empresas bastante reduzida. Nem todos nós podemos ou queremos ter um empreendimento comercial, mas existe um tipo de empreendedorismo que cabe perfeitamente no nosso bolso, na nossa vontade e consciência. Letícia, Nina, Mariana Fraga e Mariana Fleck são empreendedoras sociais. As universitárias reservam parte do seu tempo para atuar na escola Convexo, uma organização educacional sem fim lucrativo. A gente acredita que o empreendedorismo vai muito além do que abrir o seu próprio negócio. A gente acredita que através de dinâmicas que a gente vai aplicar com as crianças, de autonomia, de autogestão e de empoderamento. Aqui é uma comunidade muito carente, então a gente quer mostrar para eles que eles têm muito mais caminhos do que eles imaginam. Nada de classes e cadeiras. A ideia é tirar os estudantes do ambiente tradicional de aprendizagem. Eles ainda estão tímidos, mas aos poucos vão se soltando. Essa oficina da Convexo está sendo realizada em um colégio público. Desenvolver a autoestima dos jovens é essencial aqui. O Nilha sabe disso. A contabilista é uma das fundadoras da Convexo. É uma escola voltada principalmente para desenvolver lideranças em comunidades socialmente expostas. Eu sou sétima filha de uma família pauperma, tradicional, vinda do interior, passada muitas dificuldades aqui na cidade. E através do estudo eu consegui muitas coisas. Eu me formei em contabilidade no ano de 2007 e virei uma empreendedora normal, assim, onde o objetivo era o sustento, era o luxo. E eu pensei assim, eu posso continuar subindo e buscando as minhas coisas ou eu posso parar um pouquinho, olhar para o pessoal que está lá na base da pirâmide, estender a mão e fazer alguma coisa legal. No turno inverso das aulas do colégio, o grupo da Convexo estimula o raciocínio lógico, a comunicação e a capacidade empreendedora dos estudantes. Se a gente consegue ensinar lógica e comunicação, essa criança vai voar, vai ir um pouco além. Mas aí a gente sempre pensa na questão do problema de se sustentar, porque é muito comum o pessoal da base e abandonar o estudo para ir trabalhar. Então a gente coloca também o pilar do empreendedorismo, que é justamente ensinar para essas crianças que elas podem criar negócios, elas não precisam ficar presas a determinadas formas de ganhar dinheiro. Elas podem esperar um pouquinho mais, investir um pouco mais na própria educação, porque aí a questão da sustentabilidade vai vir ao natural. Não só é importante que o aluno saiba como levar para o mercado essas ideias, essas tecnologias que ele desenvolve aqui dentro, mas também fazer com que o professor seja mais empreendedor dentro de sala de aula. Estudo, não adianta. A pessoa tem que se qualificar, buscar um suporte. Principalmente a persistência, a determinação, a busca pelo novo, o desejo de sair de uma situação e ir em busca de outra. Primeiro a orientação, capacitação e posteriormente sim abriria um outro negócio ou continuaria no segmento. A gente precisa aprender com os erros e da próxima vez tentar não errar naquele mesmo ponto. Para esse lado bom acontecer, tem que estar mensurado, tem que estar na ponta do lápis os demais fatores, porque são os teus custos, o teu mercado, os teus concorrentes. Quem está empreendendo tem que assumir a responsabilidade pelo seu negócio, não colocar a culpa no governo, no país, na situação econômica, isso não funciona. A gente precisa pensar assim, não, o que eu tenho que fazer para o meu negócio dar certo?